Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai acontecer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede E mesmo que seja difícil E mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou Corre, volte para o mar E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não saio mais E não saio mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não saio mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Onde eu conheço Que eu preciso A força e o ônimo Se eu posso A força e o tráma Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai Mas é só orando que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas a te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a minha carne Se for em tua presença Só venço a iniquidade Em tua presença Acalma o meu coração Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca Que ficou em mim Torque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não tá em paz Uma nova história Começou em mim Daquela dor Só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Tudo o que eu pedi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo o que aconteceu E hoje eu tenho Mais de mil motivos Pra adorar A fé A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história Começou em mim Daquela dor Só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Tudo o que eu pedi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo o que aconteceu E hoje eu tenho Mais de mil motivos Pra adorar Adeus Adeus Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vai Espírito vai Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Mas meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Vem me visitar Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Algo novo Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim E eu novo amanhecer Amém Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E que era tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus E o seu caminho é melhor do que o meu Sua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no seu coração Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor pra mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Seus pensamentos são mais altos que os meus E o seu caminho é melhor do que o meu Sua visão vai além do que eu vejo E o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui no seu coração Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Se perde o certo não Eu aceito Se Deus disser sim Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Se Deus não responder Eu vou entender Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Eu aprendi Que não existe dor Sem propósito Que tudo tem seu tempo Debaixo do céu Deus quem fez a promessa Deus quem fez a promessa Ele quer e vai cumprir Toda minha ansiedade Eu depositei em ti Se Deus disser sim Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Como pode me amar Deus conhecendo Meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que chora em meu peito E me traje Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato De seus olhos Busco os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Da chama de amor Que ardem Em teu coração E não se pode me confiar Como uma flecha Que chora em meu peito E me traje Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava De pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais Já não ouço mais A tua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Tá tão ocupado com as suas coisas Eu quero te encontrar Tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Morri em seu lugar Filho, eu inspirei o compositor Fui essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Te amo Amo você Amo você Filho Amo você Amo você Meu filho Amo você 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 No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Amo você Filho, nada irá Me impedir de te amar Amar Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando Estás aqui Transformando Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira vida Todavia me alegra 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 Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Chora por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Chora por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vinte E o produto da leveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vinte E o produto da leveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Me alegrarei em ti, Jesus Todavia me alegrarei 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 Amém. 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 Amém.